Fala pessoal, tudo bem com vocês, vendo mais um vídeo aqui? Nesse vídeo eu vou estar ensinando tanto como vocês podem ativar, quanto vocês podem estar desativando o antivírus do Google Play Protect, certo? Aqui no seu Galaxy Tab A7 Lite Você pode estar encontrando esse antivírus na sua Play Store, tá? Você acessa a sua Play Store, vem no seu perfilzinho aqui em cima e você vai ter acesso ao Play Protect Clicando nele aqui, a gente já pode ver que ele já vai estar ativado Mas a gente quer fazer primeiramente o protocolo para estar desativando ele Como é que a gente faz esse processo, Matheus? Primeiramente você vem e clica nessa engrenagem aqui na parte de cima Clicando nessa engrenagem na parte de cima, você vem e verifica apps com Play Protect Certo? Aí tem aqui o Play Protect, pode verificar esse dispositivo e alertar você sobre apps prejudiciais Você vai pegar e vai clicar uma vez, vai aparecer desativar a verificação de app O Play Protect não poderá verificar apps que não estão no Google Play Você pega, clica em desativar E quando você voltar, você vai ver que ele foi desativado Certo? Aqui o seu Play Protect já está desativado Se seu intuito é desativar ele, pronto Certo? Esse é o processo Agora para ativar ele, ele vai estar dessa forma que se você entrar e ele estiver desativado Ele vai estar assim, certo? Aí você só clica aqui em ativar Ele já faz o processo de ativar Ele já faz o processo de verificação, como vocês podem estar vendo E verifica todos os apps do aparelho para ver que enquanto ele não esteve desativado Nenhum app nocivo apareceu, tá bom? Então dessa forma funciona o Play Protect aqui no seu Galaxy Tab Asset Lite Para desativá-lo e ativá-lo dessa forma que eu mostrei A forma de ativar é muito simples Para desativar ele já é um processo um pouco mais complicado Mas é esse o vídeo Vou deixar por aqui Não esquece de deixar aquele like para estar dando aquela vídeo aqui no canal Até o próximo vídeo do nosso Galaxy Tab Asset Lite Valeu e tchau pessoal Tchau Tchau Tchau